Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, aqueles 30 minutos semanais sobre fundos imobiliários para você, investidor de FIIs, aqui no nosso Liga. Hoje a gente recebe o Ricardo Natal, ele que é educador financeiro, professor, palestrante e principalmente criador do canal Lucro FC. O Lucro FC já conta com mais de 460 mil inscritos, com certeza você já passou por lá, já assistiu algum vídeo, ele que fala muito sobre fundos imobiliários lá no Lucro FC. O Ricardo hoje aceitou um desafio aqui do Liga de FIIs, que é montar uma seleção dos fundos imobiliários. Dado o momento macroeconômico do país, dado o próprio momento do segmento de fundos imobiliários, ele vai montar aí um time dos sonhos dos fundos imobiliários. Ou seja, hoje o programa promete. Então, deixa seu like, compartilha este vídeo, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para que você seja avisado sempre que um novo conteúdo tiver início aqui no InfoMoney e você ajuda também a fortalecer o canal para que a gente continue oferecendo um material, um conteúdo de qualidade para a sua tomada de decisão. Fechado? Então, like, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal, toque no sininho e principalmente comente o nosso vídeo. Deixa seu boa noite, cidade de onde está falando, deixa sua pergunta, comentário sobre a escalação do Ricardo Natale, sobre os fundos imobiliários e a gente acompanha. Nossa produção está atenta e no próximo programa a gente dá um feedback para todos os nossos investidores. Enquanto você deixa seu comentário, a gente chama a nossa vinheta e o nosso convidado. Tudo bem, Ricardo? Muito obrigado aí pela participação e por aceitar o nosso desafio. Eu que agradeço, muito obrigado, Wellington, todo o pessoal aqui do InfoMoney. Estou muito feliz com esse convite e com esse desafio que você propôs. Achei bem bacana, eu fiquei aqui pensando nessa escalação, nesse time dos fundos imobiliários, como que a gente monta aqueles mais defensivos, aqueles mais atacantes, arriscados. Vai ser bem legal esse nosso bate-papo aqui, porque a gente vai passar por todos os setores dos fundos imobiliários que existem, vamos falar um pouco sobre alguns indicadores, dividend yield, quem está pagando bem, quem está barato. Vamos montar esse time aí, vai ser bem legal o nosso bate-papo. Hoje promete, repito, estou bem curioso aí para saber dessa seleção. Estou curioso também e já deixando aqui o boa noite tanto para Maria Fernanda Violatti como para o Tiago Otuque, sobre um assunto que repercutiu bastante no mercado financeiro, de certa forma pode refletir aí no mercado de fundos imobiliários, que foi a venda da aquisição do Credi Suíce pelo UBS. E muita gente está na dúvida, como ficam os fundos imobiliários da CSHG aqui no Brasil. Já passo essa bola para você, Mafê, o que é que você diz aí para os investidores desses fundos? Boa noite Wellington, boa noite quem está aqui nos assistindo. Assunto importante, as últimas semanas, principalmente semana passada, a gente viu aí diversos acontecimentos que envolviam bancos, começaram ali as especulações em relação ao SBB, e daí a gente começou a também evoluir até no Credi Suíce, e que já vem aí desde o ano passado a gente já vem com essa pauta, e querendo ou não, como o Credi tem aqui alguns fundos que inclusive são fundos que a gente entende que tem uma boa qualidade em relação aos seus portfólios, os investidores, claro, que sempre mandam perguntas e demandam o que acontece com os fundos imobiliários nessa situação atual do Credi. Acho que antes de mais nada, é super importante a gente entender que os fundos imobiliários têm um patrimônio próprio, ou seja, essa estrutura, toda a parte da regulamentação ali, ela é apartada em relação à instituição Credi Suíce, então isso acaba trazendo aqui maior segurança, então toda aquela questão que diz respeito ao crédito, enfim, do próprio Credi, ela acaba sendo apartada, ou seja, esse patrimônio não pode ser alterado, enfim, então os investidores, os cotistas desses fundos podem ficar tranquilos em relação a essa questão, ou seja, independente de compra por outro banco ou outra questão, aqui o que acontece é que os fundos imobiliários são segregados e independentes da instituição, então isso até muito baseado na parte da própria lei que regulamenta a classe, né, então isso traz maior segurança para a gente aqui agora, acho que todo esse portfólio, esses imóveis, né, então algumas pessoas questionaram, poxa, mas os imóveis em caso, né, de uma questão ali do crédito pode ser utilizado? Não, não podem ser utilizados justamente por essa questão que eu comentei aqui. Existe uma regulamentação, é uma casca, que é um produto regido pela lei 8668, né, então a gente já sabe que está totalmente a parte do que seriam ali os patrimônios imóveis e tudo que rege do banco, ou seja, da instituição ali bancária, tá, então aqui é outra questão no sentido que esses investidores podem ficar tranquilos. E aí, se eventualmente tiver algum desdobramento em relação ao time de gestão, de gestão, enfim, ao que possa vir a acontecer com a A, a C, tudo, a gente vai entender ao longo dos próximos meses, enfim, algo que também seria um processo. Então, a gente tem que aqui acompanhar, mas independente disso, a gente sabe que o time que está ali à frente é um time muito qualificado e, além disso, a gente também entende que o portfólio é um portfólio bom, seguro e está literalmente assegurado justamente pela lei, né, que rege aqui os fundos imobiliários e também pelo próprio, pelo fato de estar dentro dos fundos imobiliários. Então, trazendo um pouquinho mais de tranquilidade para o investidor que tem aí na sua carteira os fundos do Credi. E aí, já aproveito também que a gente já começou aqui falando dos fundos do Credi, mas já aproveito também para dizer que uma boa noite aqui, né, para o meu parceiro Otuki, uma boa noite para o Ricardo, é um prazer recebê-lo aqui também e, com certeza, vou sair desse papo aqui hoje aprendendo alguma coisa, tá, porque de fundo imobiliário a gente até entende mais de futebol, mas vai ter aprendizado. Então, muito bom que ele topou aí esse desafio para me ajudar também a entender mais do mundo do futebol. É isso aí. E o Otuki que volta ao Liga de FIIs, segundo o Papi Violagem, estava gastando dividendos aí que recebem na semana passada e está de volta. Seja bem-vindo, viu, Otuki? Bem-vindo. Pior que eu estava gastando mesmo, estava naquela... Olha só! Foi incendi. Eu não te falei que a época era a época de pagamento de dividendos? Ele só foi gastar? Não, depois, um pouco mais tarde, eu estava jantando num shopping que fazia parte do portfólio do fundo imobiliário. Só é só isso. Bom, vamos passar a bola, então, para o Ricardo aqui. Tenho certeza que a nossa audiência está na expectativa em relação à nossa seleção. Ô, Ricardo, eu vou passar aqui o roteiro que o nosso colega de InfoMoney, o Henrique Stetter, fez para a gente, né? Ele disse que primeiro você começa falando sobre a defesa que ninguém passa, depois fala sobre o meio-campo em um próximo bloco e, no final, a linha atacante de raça para que a nossa audiência, nosso investidor do Liga de FIIs, cante e vibre. Mas, lembrando algo bem importante, não se trata de recomendação. É só mesmo um panorama sobre fundos imobiliários que têm bons fundamentos, que podem ficar aí no radar. É claro que antes de comprar ou vender um fundo imobiliário, você tem que fazer uma análise completa. O Ricardo só está dando um panorama aqui para a gente. Beleza, Ricardo? Vamos começar com essa defesa que ninguém passa? Bora, vamos nessa. Eu acho que, assim, um primeiro recado bem legal para os investidores também, pessoal que gosta de fundo imobiliário, eu sou uma pessoa que sou 100% defensor de diversificação nos investimentos, né? Até como o meu trabalho de educador financeiro, eu falo muito sobre outras classes de ativos também, a montagem de portfólio faz sentido ter renda fixa, ações, investimentos no exterior, enfim. Mas os fundos imobiliários são muito importantes também na montagem da carteira do investidor. E a boa notícia é que hoje a gente tem muitas boas possibilidades, né? Essa lista que eu até tô com a cola aqui, todos os fundos aqui rendem pelo menos mais do que 9% de dividendos, sendo que tem alguns que rendem bem mais. E alguns deles também estão bastante baratos, né? A gente tem um cenário hoje que para o investidor, principalmente aquele de fundo imobiliário que gosta de um médio e longo prazo, tá muito bacana, assim. A gente tem uma cesta bem grande de boas opções para escolher e ir acumulando ativos, porque é isso que faz o investidor, a investidora vencer o jogo. Criar um patrimônio para um dia viver de renda e ir acumulando essas cotas dos fundos imobiliários. Mas muito bem, né? Então, pensando num time de futebol, uma escalação, 11 jogadores, por exemplo, a gente vai ter o pessoal que vai defender e aquele pessoal que vai atacar, que precisa fazer o gol lá na frente, que aí precisa um pouquinho mais de risco, né? Pensando na defesa, eu escolho aqueles ativos que sejam mais seguros ali, mais defensivos para essa minha carteira seleção de FIS aqui, né? Então, primeiro, pensando no goleiro e nos dois zagueiros, a minha defesa inteira eu vou colocar fundos de papéis, tá bom, pessoal? Até vai ser legal, porque aí a gente pode conversar um pouco sobre os cenários dos fundos imobiliários de recebíveis, etc. Pensando, então, na zaga, o pessoal mais defensivo, eu coloco aqueles fundos de papéis high yield, né? O goleiro, na minha opinião aqui, foi o KNCR11, né? Vou até pegar minha colinha aqui, e a dupla de zaga, o HGCR e o RBRR. Separei aqui alguns destaques, tá? Todos esses três fundos estão pagando mais que 13% de dividend yield atualmente, né? Sendo que esses daqui, a maioria são contratos atrelados ao CDI, né? Atrelados à Selic, principalmente o KNCR, e todos eles estão ali num preço justo, né? O que é o preço sobre valor patrimonial, que é uma métrica muito usada, principalmente nos fundos de papéis. Mostra se aquele fundo está caro ou não. A minha opinião é que se você compra um fundo de papel com preço justo, já tá ótimo, porque você vai acumular aqueles dividendos e pagou o preço honesto. É muito difícil você achar fundos de papéis com um preço muito barato, muito descontado, né? E se tiver muito caro também, aí acho que não faz tanto sentido, porque tem opções aí mais perto do preço justo, né? E só para completar aqui a linha de defesa, então, a gente tem os dois laterais, porque eles não são tão zagueiros assim, não são tão defensivos, eles também precisam atacar um pouco, né? Então, aí dentro dessa formação da linha de zaga, eu coloquei dois fundos imobiliários mais conhecidos como middle risk, né? Um risco médio, não tão defensivos assim, que eu coloquei o RECR11 e o CPTS11, né? Que nesse momento, esses sim encontram-se baratos, com o PVP aqui abaixo de 09, né? Muito porque eles sofreram esse tempo aí, porque tem muito contrato de inflação, né? E a inflação diminuiu, os cotistas venderam muito, os fundos ficaram mais baratos, e aí eu acho que até um papo legal para a gente seguir aqui no programa é essa ideia, né? Os fundos de papéis agora, vamos pensar em inflação ou vamos continuar pensando em Selic, né? Essa é uma questão que eu tenho levantado esses dias, muitos analistas já têm começado a se posicionar mais em IPCA, até pensando em, de repente, uma diminuição da taxa Selic em médio prazo, né? Acredito que o 2023 ainda vai ser um ano de juros bem altos, então esses fundos atrelados à Selic vão pagar bem, mas acho que faz sentido começar a pensar um pouquinho em inflação também para garantir esse poder de compra. Boa, boa. Faz sentido, Otuki, você que está acompanhando essa questão macro aí, temos reunião do Copom esta semana, qual é seu panorama e também suas impressões sobre essa defesa aqui? Gostei da defesa aqui montada pelo Ricardo. Não, legal, acho que o tema do programa, essa ideia fica bem didático, né? De algo que a gente sempre fala aqui, dessa diversificação, aí você pode realmente ter, mesclar níveis de riscos diferentes, né? Enfim, até no CubeFit tem carteiras, assim, uma que é mais renda, que tem que ser mais conservadora, uma de valor, que já busca um ganho de capital, já é mais riscada e tem uma mix também, o que é mais ou menos uma ideia que a gente quer fazer aqui, né? Uma carteira que tem uma composição de níveis de riscos diferentes, né? E da parte da Zag, como você falou, claro, a gente está num cenário que fundo de papel realmente gera um rendimento mais previsível e tudo mais, principalmente o mais high grade, né? Que evita aí qualquer tipo de risco maior de inadimplência ou mesmo algum default em algum título, apesar que a própria estrutura de um fundo de recebibilidade já é mais segura nessa parte de crédito, porque tem garantias reais e tudo mais. Então, acho que realmente fica uma composição interessante. Acho que tanto para fundos que são em menor, também aqui no nosso mercado, que são indexados ou CDI ou Selic, porque mesmo que tenha uma redução, que não é consenso, né? Dessa questão de redução esse ano do 1375, mas mesmo se tiver essa redução, acho que ela é pequena, né? Ainda seria atrativo o carrego de um fundo imobiliário recebível que tem predominantemente CDI como indexador, né? E o IPCA também, né? Em parte, o juros está alto, porque o IPCA também tem uma persistência e tem, acho que, oportunidades interessantes no mercado recebível, que é grande parte, né? Dos títulos são IPCA mais, né? Alguma coisa, alguma taxa. Então, eu concordo aí com o Ricardo, acho que a gente compor essa essa zaga e acho que o investidor tem que ter um fundos recebíveis imobiliários. Muito bom. Como é que você está vendo a questão dos fundos de papel, Mafê, diante do cenário que temos hoje? Eu tenho uma opinião bem convergente aqui com o Duque. Eu acho que, né, essa taxa de juros Selic, ela só está elevada justamente para conter a inflação e aqui, de acordo com os economistas da XP, muito provavelmente, talvez a gente termine esse ano ainda com a taxa nesses patamares mais elevados e somente a partir de 2024 a gente começa a sentir aí e ter reduções em relação à taxa de juros Selic. E aí sim, né, a gente começa a ver aí talvez alguma, né, uma redução em relação a justamente essa própria, uma convergência, aliás, para a meta em relação à inflação. Agora, o que eu quero, o que eu vejo em relação aos fundos de papel é que ainda, ao meu ver, né, o cenário está valorável para esses fundos CDI mais, então talvez até mais favorável do que os fundos de inflação nesse momento, mas eu acho que o que o Ricardo falou é importante, né, assim, depois que o cenário já passou e, né, e as oportunidades, elas acabam se estreitando, então a gente também tem que ficar atento para essa mudança, para essa construção do cenário, né, então é um organismo vivo, a gente vai sentindo, então nesse momento agora a gente vê diversos fundos de papel indexados ali, né, com seus portfólios indexados em inflação com descontos. E aí o que eu enxergo é que tem uma possibilidade de você maximizar o seu retorno com esses descontos associados justamente com dividend yield, ou seja, né, então você potencializa ali e esse ponto de entrada acaba sendo realmente, né, algo que traz essa maximização aí desse resultado. E aí por isso sim, né, a gente tem que ficar de olho e acompanhar, mas sem dúvida alguma com a taxa de juros selic nesses patamares, né, de basicamente aí 14%, quase isso, a gente vê que os fundos de papel que tem esses indexadores pagam algum spread ali, eles acabam sendo mais atrativos, né, então, enquanto que de inflação a gente ainda está em um patamar um pouco menor. Mas aí tem esse fator, né, que é o ganho de capital também, porque tem diversos fundos com bons portfólios negociando com os descontos. Legal. Em homenagem a Amafê, professor Ricardo, a Amafê que joga na meia esquerda do time da XP, do time feminino da XP, vamos falar sobre esse meio campo aí. É, tá? Nem sei. Tá meio de campo ali, ó, tá equilibrado. Exato. Vamos falar sobre o meio campo aí dessa seleção, Ricardo? Vamos nessa, ó, então, como a gente esteve aqui na defesa, até tô pegando na minha cola, muito com o foco em segurança, né, estabilidade, previsibilidade dos fundos de papéis, a maioria dos fundos ali estavam pagando entre 13 e 14% de dividend yield, né, então, essa característica já ficou na nossa defesa, agora a característica principal do nosso meio campo vai ser a diversificação, né? O meio campo, ele acaba sendo aquele equilíbrio, né, um pouquinho, um pouquinho de risco, mas um pouquinho de segurança também, então não é caracterizado de um jeito muito arriscado ou muito seguro, muito defensivo. Então, dentro do meio campo, tá? O primeiro, o primeiro convocado aqui escalado, eu coloquei o HGRU, né, que é um fundo de renda urbana, porque ele é, que a gente brinca que é aquele reloginho nos pagamentos, né, ele sempre paga muito bem, nesse momento ele tá com, próximo do preço justo e a renda urbana, eu acho que é um tipo de investimento dos fundos imobiliários que também tem essas, tem bastante previsibilidade, né, o que é a renda urbana? São supermercados, parte de educação, enfim, lojas em grandes centros. Não são escritórios, lajes corporativas, mas estão dentro das grandes cidades. E o HGRU também fica mais um ponto, né, a gente sabe que a gestão, né, do Crédito Suícito, da Hedging Grifo, é muito renomada há muito tempo, né, embora tenha questões envolvendo o Crédito Suícito fora do país, não, não se vê esse risco dentro dos fundos imobiliários aqui, porque tudo isso é apartado, né, o patrimônio do fundo, ele é apartado, a equipe de gestão, ela é competente, se por acaso ela for comprada, se tiver algum outro player que venha adquirir essa administração, gestão, enfim, as pessoas que estão por trás continuarão fazendo bom trabalho, pelo menos essa é a minha visão aqui. Continuando aqui no nosso meio campo, então partindo já nesse foco de diversificação, o HGRU seria aquele volante até a parte mais segura e estável desse meio campo, a gente vai começar a um meio campo um pouquinho mais ofensivo, são três fundos imobiliários aqui também completando esse meio campo. o camisa 10 do time, eu vou colocar o HGLG, tá, porque ele é um fundo aí, historicamente um dos melhores que a gente tem, né, é um fundo de logística, com bons imóveis, em boas localizações, e nesse momento ele está sendo até negociado um pouco abaixo da sua média histórica, é isso, né, tem aquela métrica do preço sobre valor patrimonial, a gente sempre fala que se estiver próximo a um, é um valor justo. O HGLG, historicamente, negocia próximo de 1.10, 1.15, 1.18, nesse momento ele está sendo negociado a 1.04, né, por isso que eu falo, desde o começo aqui eu falei, a gente tem muitas oportunidades nos fundos imobiliários, nesse momento, principalmente para quem quiser carregar aí para um médio e longo prazo. E completando o nosso meio campo, mais dois jogadores aqui, um, eu coloco um fundo de shopping, o HSML11, e nesse aqui eu coloco como se fosse uma revelação, digamos assim, aquele jogador jovem, agora, pouco tempo no mercado, ainda não tem um valor patrimonial tão grande assim quanto os outros fundos de shopping, tem algum, poucos shoppings diversificados em algumas cidades do país, né, não tão focado em Sudeste, né, tem shoppings na Bahia, por exemplo, então é um jogador jovem promissor aqui no nosso meio campo, e para finalizar, eu coloco um fundo de fundos, também de uma gestora bem renomada, o RBRF11, esse já se encontra mais barato, né, o preço sobre valor patrimonial dele, 0.8, necessita muito da gestão fazer um bom trabalho, né, se não um fundo de fundos, ele não desempenha bem, depende muito de uma gestão ativa, então ele vai completar o nosso meio campo aqui, bastante diversificado. Boa, boa, tô adorando aqui essa seleção, hein, tem até direito a camisa 10, a revelação, tô gostando. Ô, Tuque, diversificação tá bem legal, né, tem shopping, tem renda urbana, são segmentos, pelo que eu acompanho nas carteiras da Mafê, por exemplo, ela sempre cita segmentos exilientes, acho que dá para encaixar nessa diversificação proposta pelo Ricardo, não? Não, com certeza, daí realmente o meio campo, enfim, tem desde o volante ali que realmente ajuda ali na defesa, e o mais ofensivo, né, como o próprio Ricardo falou, acho que na parte ali do tijolo, pegar os fundos com vacância pequena, com maior previsibilidade, de rendimentos, mais regular, né, na distribuição, e que também tem uma probabilidade menor, né, seja pelo tipo de contrato, ou mesmo pela característica de segmento, tem maior probabilidade de ter uma vacância futura, tá, enfim, então entra aí, por exemplo, como ele citou, renda urbana, enfim, que boa parte tá, por exemplo, em contratos atípicos, que já reduz o risco, já são fundos com vacância em grande parte zero, indexados também IPCA ou IGPM, enfim, nesse tipo de contrato também não tem muita negociação, vai rodar o ano, vai indexar, proteger o investidor contra a inflação, então acho que essa linha é bem interessante, aí tem muitos fundos de qualidade para você colocar nesse meio de campo, seja o mais defensivo ou que vai fazer a ligação com o ataque, que você consegue comprar hoje também com um nível de desconto, né, bons fundos que antes você não conseguia, em outros cenários você não conseguia fazer essa compra com algum desconto. Ô Márcio, o Tuque tá gastando, você viu fazer a ligação com o ataque, segurar um pouquinho mais, tá gastando aqui no futebol, hein? Gente, eu tô aprendendo de futebol, que eu nem imaginava, eu sempre ficava sem entender, eu tô começando a entender, não posso me considerar aqui, mas e o outro que tá, ele tá, tá aí num, tô gostando de ver, né, tá se posicionando aqui, como que é a estratégia dele, tô gostando, hein? Legal. Falar em gastar, ele já gastou muito dinheiro semana passada, no shopping, tá todo, tô gostando, mostra aí. Ô Márcio, desses fundos do meio campo aqui do Ricardo, o HGRU, o HSML, o RBRF e o HGLG, tem, você tem, acompanha algum de perto, o que é que você poderia destacar de algum deles? É, eu acompanho, eu acho que no geral eu gostei até da estratégia que ele montou, realmente são alguns fundos que tem portfólios e gestão, né, muito qualificadas, eu acho que isso também é um ponto importante, né, então ele colocou o HGLG, que sem dúvida alguma é um fundo de logística que tem um portfólio ímpar, né, assim, que a gente gosta bastante, mas como ele mesmo mencionou, é um fundo que dificilmente ele é negociado com, entre aspas, desconto, né, então ele tende aí a ser negociado geralmente com ágio, então por isso fica até difícil a gente fazer esse ponto, né, de entrada, porque ele não costuma ter essas oportunidades com tanta frequência. Além disso, ele comentou o HGRU e é um fundo que também gosto bastante, é um fundo, né, de varejo aqui, de renda urbana, é um fundo híbrido, mas que tem aqui um mix de estratégias e os gestores fizeram aí uma estratégia desde o ano passado, no início do ano passado adotaram uma estratégia de reciclagem de portfólio, então gerando aí bastante, né, um alfa para o cotista, né, no âmbito também de distribuição de dividendos em patamares mais elevados, então algo que chama a atenção positivamente. E, fora isso, ele colocou o HSI, não é? O HSI Malls, não é isso? Exato. De shoppings aqui, é muito bom, né, de boa qualidade, time de gestão também de boa qualidade e tá negociando aí também com patamar de desconto, né, atrativo. E o último, eu me esqueci qual era, ah, o RBRF, que também gosto bastante, time de gestão aí bem qualificado, é um FOF, né, ou seja, uma seleção de fundos dentro de um fundo só, então ele tá jogando com um time bem potente aí, e uma diquinha também, viu, Elton? Ó, o fundo, de fundos, ele vai se recuperar à medida que os outros fundos que fazem parte do seu portfólio se recuperarem. Então, é bom ficar atento, é bom entender muito bem, né, qual é esse, primeiro, a estratégia do time de gestão, porque no caso de um FOF, o time de gestão tem um peso muito importante aqui no sentido de tomar as decisões de entrada, de saída, né, as alocações na hora adequada. Então, principalmente para aquele investidor que tem, talvez, maior dificuldade em saber, né, essas tomadas de decisões, é excelente ter alocação nesse FOF, né, nos FOFs, pensando justamente em, né, nesse início, né, em começar, em ingressar nessa classe e aprender um pouquinho mais. Boa, pra quem tá chegando agora e tá curioso aí sobre a seleção, pelo menos o começo aqui da seleção do Ricardo, vou repassar rapidinho aqui, o goleiro é o KNCR, a dupla de zaga é o HGCR e o RBRR, a dupla de laterais, REC-R-11 e o CPTS-11. No meio campo tem o que é o Mauro Silva, né, o volantão lá, o HGR-11, tem também o HSML-11, o RBR-F11 e o camisa 10 é o HGLG. Acho que é isso mesmo, né, Ricardo? Não cometi nenhuma falha aqui, não, né? Exatamente, tá perfeito. Falar de Mauro Silva, você tá entregando um pouco a idade, né, porque o mais novo vai achar que é o Casemiro. Pois é, foi onde eu parei no futebol, eu não acompanho mais futebol há algum tempo, então é a minha única referência, minha última referência aí. A gente já homenageou a Mafê, né, que é camisa 10 no time da XP, o Otuk, que é fã do Romário, olha eu entregando novamente a idade, ele tá curioso pra saber quem são os atacantes, né, tanto o 9 como o 11 aí da seleção do Ricardo. Perfeito, então vamos concluir nossa seleção aqui com os atacantes, né, agora a gente vai encaixar um pouquinho mais de risco nesse momento, né, então vamos colocar aqueles fundos que estão mais descontados, estamos falando de lajes corporativas. Agora, pessoal, eu gosto de ressaltar um ponto, é bastante importante, por quê? A gente falou de vários fundos aqui, alguns pagando 13, 14% de dividendo, a gente sabe que o investidor de fundo imobiliário gosta desse dividendo, dessa receita mensal que entra na conta, né, é a grande graça, o motivador ali dos fundos imobiliários, mas eu faço uma ressalva aqui que às vezes o investidor ele fica um pouco mal acostumado, né, porque aí ele olha um fundo de papel que paga 13, 14%, quando a gente fala de um fundo que está pagando 9% de dividendo, ele fica meio assustado e fala, pô, mas isso não vale a pena, né, então eu gosto sempre de trazer esse ponto, por quê? A laje corporativa hoje pagando algo em torno de 9%, por si só, já é um valor interessante, e se a gente pegar históricos, mesmo de taxa selic, outro dia eu fiz um estudo, se a gente puxar 10 anos de taxa selic, a média é algo em torno de 8%, porque tem momentos da nossa história que está 13, 14, tem momentos que está 2, 3, 5, 10, enfim, numa média a gente não pode perpetuar que a taxa selic vai continuar 13%, que os fundos de papéis vão pagar 13% para sempre também, né, então a gente precisa entender a função de cada investimento na nossa carteira, no nosso portfólio, e os imóveis, eles têm essa resiliência, então, por exemplo, agora a gente vai falar de laje corporativa, pelo preço que está agora, que está super descontado, por si só, ganhar 9% de dividend yield com esses imóveis, né, bem localizados, já está, já é interessante, mais um potencial de valorização dessa cota, né, que eu sempre falo isso também, um fundo de papel não tem tanto potencial de valorização, um fundo de tijolo, ele vai ter mais potencial, até porque muitos deles estão bem descontados, quando a gente fala das lajes corporativas, são os fundos mais descontados, os mais baratos aí, entre aspas, que a gente tem. Então, completando aqui a nossa escalação, o nosso time, jogando ali pela lateral um pouco mais ágil, então, o camisa 11, eu coloco o TEP11, que é um fundo imobiliário que não tem um grande valor patrimonial, acho que ele tem quatro imóveis, se eu não me engano, né, ele não é daqueles maiores que tem, mas são imóveis bem localizados na cidade de São Paulo, Zona Sul, região da Avenida Paulista, então, provavelmente, quando o mercado de escritórios voltar, valorizar, né, nesse ciclo imobiliário, esses imóveis tendem a performar bem, tá, então, é um fundo aí um pouquinho mais arriscado, que está sendo negociado a 0,69 o seu valor patrimonial, então, por si só, na teoria, tem um upside aí, no mínimo, de 30%, voltando a um valor justo, tá, então, por isso, ele é um pouquinho mais de risco, ele vai depender muito da economia do país, vai depender, só vai ter uma valorização dessa cota quando mudar a rota da taxa de juros, né, e quando tiver também essa questão um pouco mais resolvida de home office ou não home office, enfim, as lajes têm esse risco adicional nesse momento. E o camisa nova, então, joga um pouco mais parado ali, já é um mais experiente no nosso mercado, é o JSRE11, bem histórico, bem tradicional, que eu acho que é o fundo mais barato que tem aqui nas lajes corporativas, 0,55 o valor patrimonial, ou seja, apanhando bastante, tem vacância, tem imóvel que não está sendo alugado, né, então ele vai precisar resolver esse pepino dessa vacância para conseguir voltar, acredito que para o investidor que tenha tempo, não tem tanta preocupação nesse cenário atual, né, porque no curto prazo é imprevisível mesmo, mas quando tiver o ciclo imobiliário, quando tiver taxa de juros caindo, esses fundos imobiliários desse time aqui tendem a performar bem, pelo menos é a minha visão, mas como bem o Wellington falou, não é uma recomendação de compra, mas é um exercício bem interessante da gente pensar numa carteira aí um pouco mais arriscada de um lado, um pouco mais segura do outro, pensando num cenário atual também, né, porque isso pode mudar ao longo do tempo. Boa, ô Mafê, 9% de dividend yield com um forte potencial de valorização merece ficar atento, né, o investidor deve ficar atento a essas oportunidades, não? Para fundo de tijolo, né? Com certeza, sim, sim, com certeza, principalmente pensando, né, Wellington, para aquele investidor que está orientado para o longo prazo, se a gente olha para o retrovisor, a gente vê que historicamente, né, esses investimentos com essa classe, dessa maneira, se demonstraram bem rentáveis e, às vezes, pagando, né, às vezes não, muitas vezes, tendo uma rentabilidade superior a diversos outros investimentos. Então, talvez, quando a gente pega uma janelinha curta, né, um espaço curto, a gente tem uma sensação um pouco, eu diria que distorcida em relação a essa rentabilidade potencial. Quando a gente está olhando essa janela do longo prazo, se o investidor, ele, poxa, ele pode, né, ele pode se orientar aí olhando, né, por um prazo maior, ele com certeza vai ter aí um potencial maior nesse retorno total. Boa. E aí, Otuki, finalizando aí essa seleção com esse ataque aí, é uma bela ligação meio-campo-ataque? O que é que você acha? Não, não tenho dúvida. Quando a gente pensou aqui o tema do programa, logo na minha cabeça veio o lajo corporativo, mesmo no ataque, né, acho que faz sentido ter no portfólio os principais segmentos de tijolo, nesse nível de yield aí de 9% ou 9.5, acho que mais para 9, né, enfim, você consegue encontrar bons fundos, com boas localizações, você já tem aquele prêmio de 2.5 sobre juros longos, que já é um prêmio interessante, associado a esse potencial realmente de ganho, como o Ricardo falou nesses exemplos, né, quando convergir isso para o patrimonial, né, você tem um potencial de ganho de capital elevado, obviamente que o investidor vai ter que ter paciência, enfim, tem toda a questão do ciclo imobiliário, esse desafio do crescimento econômico, enfim, essa vacância alta em algumas regiões, mesmo em São Paulo, enfim, por isso que o preço está do jeito que está, tem esse desconto, mas acho que faz sentido o investidor estudar, olhar, enfim, o seu time, né, sua carteira, ter essa composição no ataque aí em corporativo. Muito legal, quero saber também o que é que a nossa audiência achou aí da seleção convocada pelo Ricardo, KNCR, HGCR, RBR, R, o REC-R, CPTS-11, é a defesa desse nosso time, tem no meio campo o HGRU, o HSML, o RBRF e o HGLG, e no ataque, né, Romário e Bebeto, qual foi o ataque da seleção na última Copa? Neymar e quem? Eu não assisti a Copa, Richardson. TEP-11 e o JSRE-11, finalizando aqui o time convocado aqui pelo Ricardo. Ricardo, bem legal, adorei aqui a seleção, totalmente fundamentada, bem interessante mesmo, espero que a nossa audiência tenha gostado também e o pessoal aí, nossos investidores, podem dizer quais fundos aqui citados ele já tem na carteira e qual insight aí teve aí com essa seleção montada pelo Ricardo. Ricardo, você fala muito sobre fundos imobiliários, qual a sua relação com os FIIs atualmente? É um produto que você gosta, vê sentido? Eu gosto muito dos fundos imobiliários, eu costumo falar que ele é uma porta de entrada para o investidor, para a Bolsa de Valores mesmo, porque tem essa certa previsibilidade dos dividendos, mas o potencial de valorização ou desvalorização da cota. Então, o investidor, a investidora se acostuma com esse sobe e desce, que faz parte. Outra coisa, os imóveis são muito resilientes, né, historicamente é um investimento que tem segurança, previsibilidade. Na minha carteira, faz parte do conjunto de segurança. Não gosto muito dos fundos imobiliários muito arriscados, né? Então, acho que faz sentido a gente trazer também uma ideia para o investidor. Excelentes oportunidades temos nos fundos imobiliários, mas eu não montaria uma carteira só com fundos imobiliários, né? Eu defendo sempre uma diversificação para você ter os outros potenciais que outras classes de ativos nos trazem. Seja uma segurança institucional de uma renda fixa ou um potencial de crescimento que uma ação ou investimento em dólar também traz. Então, minha relação com os FIIs é, gosto muito, tenho bastante na carteira, mas está na fatia de segurança, mas eu não investirei apenas em fundos imobiliários, tá? Se eu fosse montar um time aqui com todas as classes, os fundos imobiliários ficariam só numa classe do campo ali, não ficaria no campo inteiro. Muito bom, muito bom, diversificação é tudo. Ele está alinhado na nossa cartilha, desculpa, Wellington, ele está alinhado com a nossa cartilha, né? Totalmente, totalmente, faz total sentido. Pode ser um membro já. Aí já está convocado aqui para o time do Liga. Ô Tiago, a Mafê falou que você estava gastando dividendos, eu já tenho outra tese, isso na semana passada, né? Eu já tenho outra tese. A gente conversou, viu, Ricardo, na semana passada com o Breno Perrucho. O Breno Perrucho que tem 600 mil seguidores no Instagram. Eu acho que o Otuk não participou para não deixar o Breno constrangido, né? Porque o Otuk tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Então, eu acho que foi por isso. Mas, de qualquer forma, reforça aí o convite para quem quiser te acompanhar no Instagram, Otuk. Não, quem quiser me acompanhar, né? Os meus conteúdos também sobre fundos imobiliários, economia, enfim, investimentos de forma geral, é o arroba Thiago Otuk. E também, claro, sempre como eu comento aqui, acompanhar as mídias sociais do Clube FI, né? O Instagram, arroba Clube FI, o YouTube, que tem vários vídeos, entrevistas, e o nosso site, que é uma grande comunidade de investidores lá com os nossos fóruns, né? Boa. Repita a sua arroba. Arroba Thiago Otuk. Perfeito. E a Mafê Violata? Maria, eu sempre esqueço, Maria Fernanda Violati. Mas está muito sério. Estou achando até que eu estou levando bronca. Não, é o novo regulamento do Liga de FI. É mesmo? Não existe mais Mafê, agora é Maria Fernanda Violati. Não, mas Mafê, pode ser Mafê. Mas olha só, então, para quem quer me seguir, não é Maria Fernanda Violati, é Mafê Violati, arroba Mafê Violati, lá no Instagram. Também estou sempre falando sobre fundos imobiliários, FIAgros, FI Infra, enfim, trazendo aí informações sobre os fundos listados, e tentando aí trazer um pouquinho mais, né, do dia a dia de um analista de research aqui, mostrando um pouco de como é os bastidores, né, de que as pessoas aí também não estão muito ligadas, como que é, né, Wellington? Não é pouca coisa não, né, que a gente faz, né? O pessoal pensa que é glamour só, né, Mafê? Já tem o ditado, né? Quem vê close, não vê corre. Exatamente. Mas é bem legal. Vale a pena acompanhar tanto o conteúdo produzido pela Mafê como pelo Otuk nas redes sociais. Professor Ricardo, mais uma vez agradecendo a sua participação aqui no Liga de FIIs. Aproveita, deixa aí suas redes sociais também, onde o pessoal pode encontrar mais conteúdo, tanto do Ricardo, Natália, pessoa física, como do Lucro FC. Muito bem. Vocês podem me achar nas redes sociais sempre como Lucro FC. Minha rede principal é o YouTube. Eu produzo três vídeos por semana, terça, quinta e domingo. Tem vídeos novos lá falando sobre essas dezenas de oportunidades de investimentos que temos. E no Instagram também pode me procurar como Lucro FC. Também produzo conteúdo por lá. Sempre eu gosto de falar para tomar cuidado com os fakes, que ultimamente o Instagram tem um monte de fake. procura só Lucro FC. Qualquer outra coisa vai ser falso. Olha, é só... E é sério, parece brincadeira, mas é sério mesmo. Nos últimos três dias, apareceram uns três Ricardo, Natália e Lucro FC na minha timeline lá. E pior que é sério mesmo. Uns quatro ou cinco rodando por aí fingindo que sou eu. É, porque a partir do momento que você segue uma pessoa, aparecem vários, né? É terrível. Isso é uma coisa séria e grave mesmo. Ou seja, não acreditem em nada, mensagens do direct e fica ligado nos stories, né? Os stories, acho que não tem como virar fake, né? Exatamente. Queria agradecer também a nossa audiência que mais uma vez, tenho certeza, participou, deixando seu like, compartilhando este vídeo, se inscrevendo no nosso canal e tocando no sininho, né? Para que você seja avisado sempre que o novo conteúdo tiver início aqui no canal do InfoMoney. As mensagens, a gente responde no próximo programa, traz um feedback, principalmente para as dúvidas e comentários, né? Que sempre a nossa audiência deixa aí no nosso chat. Obrigadão mesmo, pessoal. Não esqueça de deixar seu like. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri